Guys, novo cupom já está funcionando! Aqui no csgo.net o novo cupom é o cupom UM REI. Por que UM REI, Saulão? Porque todos nós somos UM REI do Profit. UM REI. Então quem quiser ganhar 40% de bônus aqui no csgo.net é só usar o cupom UM REI. UM REI. Hoje ainda eu vou fazer aquele sorteio pra vocês das 10 baionetas Doppler. Hoje ainda mesmo eu vou fazer esse sorteio pra vocês. E hoje eu vou criar o novo sorteio pra vocês do mês de setembro. Que vai ser exclusivo para as pessoas que usarem o cupom UM REI aqui no csgo.net. Então vamos lá, guys. Eu estou com 900 DOL e 900 bônus points. Vamos na caixa do Nico mesmo e vamos tudo rapidão. Acredito eu que 33, tá? Vamos tudo rapidão, tudo rapidão. Rápido. Opa, vamos aqui com o Furned. Porra, legal. Aqui com o Furned é legal. Guys, agora eu pergunto pra vocês. A gente vai em busca do que hoje? Do que? Do que nós vamos em busca hoje? Ai, Saulinho, vai em busca de uma, sei lá, uma skin muito top de Butterfly. Ai, Saulinho, vai em busca de uma Alpe The Prince. Ai, Saulinho. E por exemplo, se vocês falarem, pô, Saulão, pega uma Butterfly Gamma Doppler. Eu vou pegar, velho. Vou tirar um junto só pra vocês verem aqui, ó. Toma, parou. Ai, imagina. Porra, por que que eu não meti o dobro? Cara, parece que tem uma caixa que voltou aqui pro CSGO.net. Uma caixa antiga que já, que um dia já teve aqui. Nossa. Falaram que a caixa Bitcoin está de volta. Eu não sei se é verdade. Bitcoin. A caixa Bitcoin voltou para o CSGO.net. Quem lembra dessa caixa, velho? Oh, my God. Vou vender. Mais uma. Mais 10. Legal. Uh! Puta que pariu. É a Bitcoin, caralho? Caralho, me deu a faca e ainda me deu uma AK Ice Colored de 55. Essa faca específica não está disponível. Troco pela Bowie Gamma Doppler ou troco pela Salon Casey Hartman, digamos. Vocês têm noção que a gente ganhou uma faca de 328 dólares em uma caixa de 4 dólares? Talon, talon, talon. A maioria falou talon, então vamos de talon. Vou pegar uma faca pro chat. Ai, Saulinho, como você vai pegar uma faca pro chat? Amor de Deus, né, velho? Como que eu vou pegar uma faca pro chat? Toma uma faca pro chat aí. Pronto, então pegamos a talon. Velho, qual foi o provérbio de ferdício, velho? Mano, o provérbio de ferdício aqui foi 9, 9, 9, 9. Bitcoin é o nome da... Velho, eu vou abrir mais 10, velho. Vai que a gente repete essa proeza. Vou abrir mais 10. Meu Deus, veio outra faca! Ah, não, que porra é essa, irmão? Que que é isso? A caixa mais cheatada do mundo voltou pro CSGO.net, irmão. Duas facas em uma caixa de 4 dólares. Eu vou continuar, eu vou continuar aqui, tá maluco? Vamos, 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 vamos. Quase veio a Fire Serpent, man! Vamos, 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 vamos. Ai, caralho. Chegou a talon, vou aceitar ela aqui já. Vou pegar todas as facas, velho. Peguei a talon, vou pegar a... A Huntsman também. E vou pegar a Gucci também. Ih, essa faca aqui não tá disponível. Guys, essa faca aqui é pra vocês. Qual que vocês querem? Mano, eu acho que eu vou de... Vou de Shadow. Tenho que ganhar uma faca nessa caixa agora, velho. Pra que que eu vim nessa caixa, velho? Eu saí da melhor caixa do universo pra uma das piores caixas que eu já vi, velho. Pra que, pra que, pra que... Eu fui abrir essa caixinha no rolê... Opa! É, tá bom. Pelo menos a faca veio. Porra, eu vou pegar essa faca e vou transformar em uma faca de duzentão, velho. Tem Deus. Caralho, eu não tinha feito isso. Eu sabia. Ah, é verdade. A caixa Bitcoin, ela vai mudando o preço. E conforme ela vai mudando o preço, conforme ela muda o preço dela, a porcentagem de ganhar coisa melhor sobe. Caralho, verdade. Essa caixa é muito foda. Ela sobe o preço, desce o preço. Então, tipo, ela fica variando o valor dela. Mas por hoje ganhamos essas três facas. Ela tá muito escura, mas tá com bastante azul. Vamos ver essa talonzinha. Ó, mano, ela tem o charme dela. Por quatro dólares. Vale. Porra. Ou se vale. Vale pra caralho. Mas o ponto é... Podia ter vindo mais clarinha, né? Depois eu vou depositar, a cada kill que eu fizer no CS, dez dólares na conta de alguém do chat. E aí vocês que vão me falar o que a gente faz. Se vai ser aprimoramento, se vai ser abertura de caixas. Se você não me segue ainda na Twitch, é twitch.tv barra saulo. Vem, 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 vem pra lá, hein? Então, guys, voltou aqui, ó. As duas faquinhas. Na verdade, uma. Eu vou tentar pegá-la de novo, essa faca de 80 dólares, que é pra vocês. Tá bom? Eu vou sortear essa faca de 80 dólares pra vocês. E eu vou pegar essa faca também. Essa faca não. Vou pegar o quê, então? Vou pegar essa faca também. Ó a vez, tá de trekking. Vou dar pra alguém aí num dia que, tipo, eu pensar, porra, quero dar uma faca pra alguém do chat. Vai ser ela. E a faca que eu vou dar pro chat de qualquer maneira. Todas elas oriundas à caixa Bitcoin. Duas delas eu ganhei na caixa Bitcoin. E uma delas eu ganhei uma skin na caixa Bitcoin e fiz o upgrade. É, a caixa Bitcoin me deu muito lucro. Muito lucro. Eu perdi dinheiro naquela outra caixa badaras que eu ainda vou arriscar mais. Easy knife. Não gostei tanto. Vamos ver se eu mudo de ideia nos próximos dias. Então não perca tempo. Já corre o CSGO.net, cupom 1REI pra dar aquele bônus de 40% e ainda para esse quadro sorteio mensal. Um, 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 on track, now we on, weigh-up. Still, we use as easy as a layer. Fucking late, stay up. Stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we prayer. Way up, free up. On track, now we on, weigh-up. ни-uh, we going. On track, now we going, now we going, wait-up. Now we going, Tchau